E agora vamos ver as características principais do narcisista. Então a gente tem a empatia fria, ele lê você para coletar um banco de dados, para daí poder saber quais botões apertar de acordo com o que ele quer que você faça. O falso selfie, que é uma máscara que o narcista cria e tem reinfância para enfrentar o mundo. Então é o falso selfie que vai virar o anteparo, ele é grandioso, poderoso, tudo o que a criança não é. E ele vive através desse falso selfie, só que inconscientemente ele se sente uma fraude. Aí temos a lexitimia, que é não conseguir nomear as emoções e assim não as reconhecer em si e também no outro. Por isso que ele não tem a empatia emocional, não consegue sentir o que o outro sente. E assim como ele se sente uma fraude, ele evita intimidade, ele só quer realmente cumprir ou alcançar a sua agenda pessoal. O outro não existe como sujeito, assim como ele também não existiu quando criança. Os pais o objetificaram, enfim, a gente já sabe que a coisa é transgeracional. E uma coisa interessante que o Sam Vaknin, que ele mesmo se diz um narcisista diagnosticado como tal, e ele deu um curso de cinco dias que eu traduzi, ele falou que o narcisista, nas pessoas saudáveis, ele causa um desconforto inominável. E ele, por outro lado, ele consegue, ele alcança tudo o que ele quer com o dependente afetivo. Ele seduz, manipula, controla e intimida. E o que realmente é importante de frisar, depois que eu falo todas essas características para os dependentes afetivos, é frisar que ele dificilmente, quase impossível, dele operar uma mudança de fato, porque ele acha que ele sempre está certo e os outros sempre estão errados. Altamente projetivo. Então, ele tem, ele é impermeável e muito projetivo. E ele critica também para desmontar o terapeuta ou o alicia para ser seu cúmplice. Numa das características primeiras aqui, quando eu falei do falso self, eu esqueci de mencionar que ele é um psicótico de baixa intensidade. É aqui que, é aqui que isso vai aparecer, nesse slide, né, sobre o falso self. Esse construto mental que ele cria, o falso self, na infância, para se proteger do sofrimento causado pelo abuso, ele acredita nele. Então, primeiro, ele acredita nele. E, por fim, ele acredita ser ele. E, por isso, o Sam Wecklin fala que os narcisistas são psicóticos de baixa intensidade. E, então, a gente tem aqui o falso self como um Deus privado, uma religião mesmo. A criança é, ao mesmo tempo, Deus e está rezando para esse Deus. Só que o que acontece é que ela sacrifica o seu próprio eu. Ela vive através desse falso self, que protege, defende, evita a dor. E aí, com isso, ela deixa de existir. Então, ela, assim como ela também não foi vista, não foi enxergada em sua singularidade pelos pais. E aqui, então, a gente tem as funções do falso self, compensatória, sinalizatória, de proteção e desvio, de reinterpretação. Essa é interessante. Quando ele convence a si mesmo de que tudo o que ele faz é normal, natural e aceitável. E a emulação é aquilo que eu falei antes, que é o armazenamento da tabela emocional para ele depois agir de acordo com ela. Ele é tipo um robô que age conforme um banco de dados. Ele imita ser um ser humano, mas em algum lugar ele sabe que é uma fraude. E isso tudo dito por um narcisista. Isso que é o mais interessante. E então, eu vou falar assim, São Paulo, Flores. E aí, eu vou gostar dessa vida.